Legendas por TIAGO ANDERSON Alexandre finalmente estava realizando seu sonho de infância ao marchar ao lado de seu pai em uma campanha militar. O exército macedônico partiu rumo a Grécia pois diversas cidades-estado gregas estavam se unindo para deter a expansão do poder do império macedônico. Uma aliança improvável foi formada entre tebanos e atenienses que eram inimigos históricos. Demóstiles, o famoso orador estadista ateniense conseguiu mobilizar parte dos gregos para se oporem ao rei Felipe II da Macedônia que era visto como um bárbaro. Juntamente com o general Káris, Demóstiles conduziu o exército ateniense para se unir ao poderoso exército tebano que há poucos anos havia derrotado o lendário exército de Esparta. E por isso os tebanos eram vistos como os melhores guerreiros de seu tempo. Muito desta fama se deve ao famoso batalhão sagrado de Tebas. Este temido batalhão era formado por 150 casais de soldados homossexuais escolhidos entre os melhores soldados da Beóstia. Estes lutavam ombro a ombro com seus parceiros e se distinguiam pelo espírito de corpo da unidade e por sua bravura inabalável. Este batalhão pôs fim à hegemonia espartana ao derrotá-los no campo de batalha de Leucra. Os exércitos gregos e macedônicos estavam frente a frente na planície de Queronéia. Os gregos possuíam aproximadamente 35 mil soldados, enquanto os macedônicos tinham 32 mil. Felipe II liderava a ala direita do exército macedônico que enfrentaria o grosso do exército ateniense. Enquanto Alexandre liderava a cavalaria na ala esquerda frente a frente com o temido batalhão sagrado. O destemido Alexandre não se intimidou com a arriscada tarefa imposta a ele por seu pai. A batalha tem início e o exército macedônico marcha na direção de seus inimigos. O início da batalha é sangrento, mas as falanges macedônicas apesar de em menor número conseguem conter de início o ímpeto das falanges gregas. Na ala direita as forças de Felipe começaram a ceder terreno para os inimigos e sentindo o gosto da vitória partem impetuosamente para o ataque. Enquanto isso o batalhão sagrado ceifava a vida daqueles que tentavam se opor a ele. Alexandre consegue derrotar a cavalaria inimiga e agora a genial estratégia de Felipe pode ser posta em prática. Na verdade o recuo de seus homens não havia sido sinal de fraqueza, mas uma estratégia para dividir a linha inimiga. E aproveitando esta brecha a cavalaria macedônica manobrou e atacou as forças atenienses pela retaguarda. No flanque esquerdo Alexandre prepara o ataque contra o batalhão sagrado. Estes fincaram suas lanças no chão e se prepararam para a carga. Mas Alexandre e seus companheiros simularam um ataque direto e apenas atiraram seus dardos. Os tebanos se defendem com seus escudos, mas agora grande parte dos escudos estavam inutilizados devido aos dardos. Sem parte dos seus escudos a formação estava vulnerável. A cavalaria de Alexandre pressiona os tebanos, empurrando-os diretamente contra as muralhas de lanças dos falangistas macedônicos. A batalha estava vencida. Tanto tebanos como atenienses fugiram por suas vidas. Menos o famoso batalhão sagrado que lutou heroicamente até a queda do último homem. Dois mil soldados gregos foram mortos, incluindo todos os soldados do batalhão sagrado. E mais de quatro mil foram capturados e vendidos como escravos. A vitória de Felipe foi decisiva. Tanto a cidade de Atenas quanto a de Tebas estavam de joelhos frente ao poder do exército macedônico. Após derrotar o lendário batalhão, Alexandre foi soldado pelos macedônios como o herói da batalha de Queronéia.